Tô foda Como vocês podem ver aqui embaixo, cara Sim, eu não sei mais o que a Mojana quer fazer Eu não sei mais o que ela tá pensando em fazer, cara E olha, já desbloqueei o marketplace aqui pra gente, cara Bem legal mesmo, bem da hora Então, mano, se você já curtiu a ideia do vídeo Já deixa o seu like nesse vídeo que é muito importante Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho Caso seja a sua primeira vez aqui no canal Eu sempre trago vídeos diários de manicureados pra vocês, cara E lembrando pra vocês, cara Não é só essa atualização que vai vir essa semana Vai vir uma Hotfix, ou seja Um Hotfix, alguma coisa assim, cara Eu esqueci de falar o nome Mas é, no caso, uma versão oficial, entende? Eu não sei se vai ser oficial finalizada, tá ligado? Da versão 1.14 Ou se vai ser uma oficial no 1.15 Não sei, cara, de nada Então, mano, já deixa o seu like E fica aqui no canal ligado Que essa semana tem oficial, versão oficial nova Pra gente tá jogando, certo? Olha, hoje mais cedo eu postei um vídeo, cara Só que tava um pouco bugado E eu decidi tirar esse vídeo Tá reeditando esse vídeo de novo E tá postando novamente pra vocês Só que esse vídeo talvez não saia mais hoje Possa ser que saia amanhã É sobre um Ados bem da hora Então fica ligado aqui no canal Vai ser como estreia também, certo? Então, é isso aí, cara Bem, guys Como vocês sabem Essa versão só veio para correções de bug O link para a change log vai estar aqui na descrição No canal secundário tem o link para download Tudo certinho, cara Então se você quiser Tem lá com Xbox Live E tem 100 Xbox Live Pra você colocar Xbox Live, cara Você decide como você quer baixar, certo? Olha Tem aqui o Marketplace, cara Ele voltou e tá com a animaçãozinha das abelhas Bem bonitinha mesmo, cara Eu gostei pra caramba Mesmo aqui, ó Olha a animaçãozinha do bichinho, cara Ele oferece, sei lá Com a meiazinha pra abelhazinha aqui Fofinho, mano Bem da hora O Marketplace não tava funcionando na versão passada Voltou a funcionar, graças a Deus E olha Tem o Minecraft Way of the Bee Cara, é um mapa novo aí Que foi lançado pra gente Totalmente gratuito Então corre lá na sua loja do Minecraft, cara Pra você tá adquirindo esse mapa Eu vou tá adquirindo aqui, ó Comprei em andamento Não deve demorar muito Comprei aqui, entre aspas, né, cara Aqui esse mapa Tudo certinho Olha que lindo esse mapa, velho Olha que lindo mesmo Da hora, velho Da hora Cheio de florzinhas aí Foi produzido pela própria Mojang, entendeu Tá baixando aqui, cara Mas eu não vou ligar pra ele Por enquanto agora Essa atualização só veio para correções de bugs Como eu falei pra vocês agora Mano, deixa eu só ver uma coisinha aqui, ó Não, eu pensei que tinha voltado as conquistas aqui Mas não voltou, não Bora aqui criar um novo mundo Tudo certinho, né, cara Vou colocar no criativo E também ativar a jogabilidade experimental Pra termos as ideias De tudo que veio aí De correção Não tendo mais nada pra colocar, cara Bora criar um novo mundo Eu espero que não venha no bioma de taiga, né, velho Bora iniciar aqui Toda vez que eu inicio Eu inicio no bioma de taiga, cara Bora ver aqui Deixa eu clicar aqui em criar, né, velho Bem, já criamos aqui E foi bem rápido pra entrar, cara Eu senti foi bem rápido Pra carregar o negócio ali Foi tudo rápido E, velho Tô aqui dentro do Minecraft Lembrando pra vocês Que já saiu pra Android essa versão Então podem ficar despreocupados Em relação ao Android Que já saiu pra Android Como eu falei pra vocês, cara Essa semana vai estar saindo Uma nova versão oficial Desculpa, cara Eu buguei Vou até assinar a nova versão oficial E, olha Eu tô aqui perto do mar E não tá lagando, cara Geralmente nas versões passadas Do Minecraft Principalmente versão beta, cara Quando a gente ficava bem perto do mar Aqui como a gente tá agora Lagava pra caramba, velho Seu celular ficava muito bugado Até eu jogando aqui, cara Lagava pra caramba E ela não tá lagando agora, velho Deixa eu vir aqui, ó Vou atravessar o mar de boas E vou vir aqui pra essa parte aqui, ó E que bom A gente não inicio no bioma de taiga, né, cara Não tem nenhum resquiso de bioma de taiga Graças a Deus, né, cara Fora esse bioma de taiga que vem perseguindo a gente Mas, mano Tá bem de boas mesmo Olha, vieram algumas correções de bugs aí, cara Que dá pra ser comentada aí Se vocês quiserem A gente pode estar fazendo review Ou melhor, cara Eu acho que seria melhor A gente tá fazendo aí uma live stream Agora de noite Sei lá, cara É umas 6 horas Não sei, não sei, mano Eu não sei se eu faço uma live Ou se eu faço a review completa Diga aqui nos comentários Agora eu só vou fazer live, cara Se vocês comparecerem Que eu não vou fazer live Só pra 30 pessoas, cara Eu sempre faço pra 30 pessoas Mas eu quero uma quantidade legal De pessoas aqui Pra fazer uma live Explicativa Explicando tudo pra vocês Pra vocês ficarem tudo cientes Dessa versão, certo? Enfim, cara Já deixa o seu like nesse vídeo E, mano Uma das correções aqui, mano Relacionadas aos bugs aqui É relacionada aqui às abelhas Lógico Que a versão 1.14 1.15 do Minecraft É relacionada às abelhas, né? E o download do meu mapa Foi concluído Já deu aqui em cima Tudo certinho E, mano Se eu pegasse aqui, no caso Algumas abelhas, ó Deixa eu pegar umas abelhazinhas aqui, ó Eu sei desse bug Que foi corrigido, né, mano? E, véi Ocorreu uma modificação, não, véi? Não, acho que não ocorreu uma modificação Acho que já tinha aqui Esses bloquinhos aqui Eu tô bugado Eu tô bugado E eu sei que esses bloquinhos aqui Tá diferente, cara Eu senti diferente Dica nos comentários Se você sentiu diferente também Vou pegar as abelhazinhas aqui, né, cara? Não tem mais nada de adicionado Beleza Olha, se eu botasse as abelhazinhas aqui, cara Elas iriam entrar aqui na colmeia, certo? Só que, se por um acaso A colmeia, ela estiver pegando fogo, cara As abelhas, elas não vão entrar aqui na colmeia, certo? Na versão passada Elas não iriam entrar aqui E entrou sem querer, cara Aí, tá vendo? Começou a pegar fogo A abelhazinha que tava com o polenzinho Ela vazou, tá ligado? Ó, deixa eu apagar aqui o fogo Eita, foi... Meu Deus A colmeia foi apagada Deixa eu pegar uma outra colmeia aqui, ó Esse ninho de abelhas Vou colocar aqui pra ver se essa doida Ela vem aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês que ela vai vazar, ó Ela vai entrar, certo? Eu vou colocar fogo aqui na colmeia, ó Vou colocar aqui embaixo E ela vai vazar, cara Aqui, ó Ela já vazou Pro outro lado de lá Porque, tipo, ela não vai ficar no lugar Que tá pegando fogo, né, velho? É o normal E tava com esse bug aí na versão passada, certo? Então foi um dos bugs que eu vi na X-Jlog Que foi corrigido mesmo Bem, guys Eu vou fazer um pequeno sisteminha aqui, cara Porque eu quero testar uma coisa pra vocês, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pra vocês ficarem ligadaços, ó Redstone Eu vou botar a redstone aqui E vou colocar a alavanca aqui Ver se funciona Beleza, perfeito Basicamente, como vocês sabem, cara Esse bloquinho aqui, ó Esse bloco aqui de bloco de mel Ele é um bloco bem pegajoso Acho que ele é mais pegajoso até, cara Que é o bloco de slime E tava acontecendo uma paradazinha com ele, cara É o seguinte, ó Eu vou pegar e ficar bem aqui, ó Que é onde o bloco ele vai vir, ó Deixa eu até diminuir essa alavanca, cara Ficou muito longe Ó, tem um bloco de distância Que é o negócio que ele vem pra cá, ó Ele vem pra cá, pra perto de mim Meio que vai grudar em mim, tá ligado? Se liga, ó Eu vou ativar aqui Poxa, gente, cara Não ativou porque Ah, tá, cara Eu sou uma pessoa Cala a boca, Google Ah, tá, cara Eu entendi, velho É porque o bloco ele tá grudado no chão, velho Tá vendo? Ele tá grudado no chão O negócio é mó doido mesmo Então fiquem ligados, cara Porque se por acaso você quiser fazer um sisteminhazinho de redstone Com aí, velho Os blocos, tudo certinho Tem que ficar ligado Porque o bloco de mel Ele não pode ficar grudado no chão, velho Porque se ficar grudado no chão Ele vai meio que Não vai funcionar, tá ligado? Ó, eu tô aqui meio que a um blocozinho de distância dele Eu vou clicar E ó O bloco fica grudado em mim, tá ligado? Eu vou pegar outro exemplo, cara Eu vou pegar também um bloco de pistão grudento Pra ver se ele funciona também desse mesmo jeito, cara Porque tem essa funcionalidade agora, se eu não me engano, ó Vou botar aqui a pistão grudento Com um bloquinho de mel Vou ativar aqui, ó E ele volta Não, ele vai voltar não Mas é o seguinte Quando acontecia isso, velho De você, por exemplo, aqui, ó Pegar Ó, tá vendo? Quando você pegava aqui o bloquinho de mel, cara E você ficava aqui na frente E esse bloquinho de mel Ele meio que te puxava, ó Vou grudar bem nele Ele te puxava e você meio que ficava pulando assim, ó Era um negócio mais estranho mesmo Mas foi corrigido esse bug já Felizmente, né, cara? Não temos mais o que se preocupar com isso Eu acho que poucas pessoas saíam desse bug Mas agora as pessoas que não sabiam Estão sabendo E ficam mais cientes de tudo, tá ligado? Bem, essas aqui são as minhas primeiras impressões Eu espero que vocês tenham gostado Se é a primeira vez que eu assisto aqui no canal Se inscreve e ativa o sininho Caso seja a sua primeira vez, né, cara? Sempre trago vídeos de área de Minecraft pra vocês Lembrando pra vocês, cara Que falta muito pouco pra gente chegarmos A 20 mil inscritos 21 amigos Até o final do ano é a nossa meta, cara Por favor, mesmo de coração Ajuda a gente aí Bater nessa meta, fechou? Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha pra todos os seus amigos É nóis Falou Até o próximo vídeo E fui! 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 Fui!